A ideia do Museu da Boneca de Pano começou em 2009. Foi plantada a sementinha do Museu da Boneca de Pano. O museu é para todos os públicos, de zero a cem anos. Porque ele traz... Para o idoso, ele remete à infância. E para a criança, a descoberta da boneca de pano. Desse fazer, desse afeto que se cria com a boneca de pano. Então, isso tudo é criatividade, é imaginário. E esse imaginário, as crianças estão perdendo. Nós temos que trabalhar mais isso. Então, o Museu da Boneca de Pano, ele tem esse mote. Ele quer levar a criança para esse mundo imaginário.